Fala, galera! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Clubão Responde. Hoje a gente vai fazer um episódio complementar, uma parte 2. A gente gravou a parte 1, eu e o Stefano também, falando dos principais sites de estatísticas que a gente utiliza, sites legais para vocês analisarem as apostas, tanto de futebol como também de tênis. E hoje a gente vai fazer a parte 2. Vou deixar aqui a parte 1, que a gente gravou, que ficou bem legal, aqui no card e também na descrição do vídeo. E hoje a gente vai mostrar outros 4 sites muito legais de estatísticas e também de notícias para vocês estudarem, encontrarem informações para as apostas esportivas de vocês. Estou aqui com o Stefano. Fala, Stefano, beleza? Fala, Tiagão! É isso aí! Estamos aqui para uma parte 2. A galera curtiu as ferramentas da primeira semana. Então, vamos continuar trazendo ferramentas. Se vocês quiserem mais ferramentas, mais dicas, vão comentando aí, deixem o seu like. Comenteem também o visual que o Tiagão preparou para vocês, em homenagem ao Ildão, que está indo bem pra caramba lá em Roland Garros. A gente está gravando esse vídeo em meio às duas semanas ali de Roland Garros. Então, bora começar. O nosso Clubão Responde, que tem ferramentas bem legais aí para vocês, mais uma vez. É, o primeiro site o Stefano vai mostrar, um de futebol, depois eu mostro um de tênis, depois outro de futebol e depois outro de tênis. Mas deixem perguntas também, deixem dúvidas, deixem as perguntas de vocês aqui nos comentários do vídeo, que a gente vai estar fazendo outros Clubão Responde com as perguntas de vocês, né? Respondendo as dúvidas de vocês, então deixem aqui nos comentários. Quer começar mostrando a tela aí, Stefano? Bom, pessoal, então vamos com a primeira ferramenta, que é uma ferramenta internacional. Eu já trouxe ela para vocês recentemente no Clubão Responde, que eu gravei com o Vini falando de XG, explicando o que é. Não é o intuito desse vídeo entrar na parte teórica do XG. A gente pode deixar, a gente deixa esse Clubão Responde aqui no card, só falando do XG, né, Stefano? Vamos deixando o card para vocês. Quem não assistiu e quiser entender como utilizar essa ferramenta nas apostas de forma mais prática, a gente vai deixar aqui o card também para vocês poderem ver. Lá tem uma explicação teórica aqui e tudo mais. Só para que vocês possam entender o que eu vou apresentar aqui, o resumo do XG é uma métrica que mostra qual que foi a expectativa de gol de uma equipe em um determinado jogo, dado o seu desempenho ofensivo. Ou seja, vamos supor um jogo que terminou 1x1, e essa equipe teve um XG de 3.2. Ou seja, ela criou o suficiente para marcar pelo menos 3 gols. Não marcou porque o goleiro pegou tudo, os atacantes não conseguindo finalizar com qualidade, mas ela teve oportunidades para fazer 3 gols. E como que essa ferramenta nos ajuda na análise de jogo? Essa é uma ferramenta que tem um monte de ligas. Galera, olhem aqui à esquerda, aliás, na direita da tela. Tem Áustria, tem Austrália, tem Bolívia, tem Equador, tem liga para Dedéu, Índia. Então, assim, dependendo do campeonato que você trabalhe, se ele não for muito do mundo obscuro do futebol, aquela segunda divisão da Tailândia, tem aqui para a gente poder analisar. Então, o que é legal dessa tabela? Bom, ela vai dar, em primeiro lugar, a classificação com base nos pontos esperados. O X-Points nada mais é do que a tabela de classificação, caso a métrica de XG fosse o resultado final do jogo. Ou seja, ela considera o placar, vamos supor que foi 3,2 de XG para um time e 2,1 para o outro. O placar teórico desse jogo, 3 a 2, logo, 3 pontos para o vencedor. Então, é basicamente isso que esse site faz. E aí, vamos pegar um exemplo aqui do Brasileirão, que eu acho que é mais próximo para todos vocês. Vou pegar aqui o Brasileirão Série A, por exemplo. Vamos deixar ele carregando. Aqui a gente já tem a tabela. Então, pelo desempenho até agora, a tabela nos aponta que os líderes do campeonato deveriam ser Palmeiras e Fortaleza, com 18 pontos. E, entre parênteses aqui, vocês vão ver que tem... Acho que está um pouco pequeno, mas depois no site vocês podem ver no computador de vocês. tem um mais ou um menos em relação ao ponto de hoje. Então, o Palmeiras tem hoje 16 pontos e tem um mais 2 em vermelho. O Fortaleza tem 13 pontos e tem um mais 5 em vermelho. O que isso significa? Os dois times fizeram menos pontos do que a apresentação deles sugere. Ou seja, a gente poderia ter mais pontos para essas duas equipes se elas tivessem convertido a chance ofensiva que elas foram criando. Isso é muito interessante para a gente poder analisar a forma. Então, por exemplo, o Botafogo é o líder do campeonato hoje, no momento em que a gente está gravando esse vídeo, com 21 pontos. Só que, por desempenho, o justo, vamos dizer assim, é de ter 16. E aí, quando a gente vai analisar um jogo, ah, o Botafogo vai jogar em casa, sei lá, com o Atlético Paranaense. Ok, ele é o líder, mas ele não está sobrando e voando como foi, por exemplo, o Flamengo de 2019. Então, esse tipo de informação nos ajuda a entender um pouquinho. Um outro exemplo bem legal para vocês verem isso na prática acontece na Série B. Eu até trouxe isso naquele Clubão Responde que a gente deixou aqui no card, mas só para vocês entenderem como isso é importante para a gente analisar. A Tombense, ou o Tombense, desculpem os torcedores, eu não sei qual é a forma correta de dizer, mas está em 18º lugar. É um time que está brigando para não cair nesse momento. Só que a produção ofensiva dessa equipe, e eu tenho visto vários jogos, é muito boa. É assim, de bola na trave, perder chance de gol, aí vai lá o adversário e faz um gol. Então, quem olha a tabela, simplesmente, vai falar assim, poxa, esse é um time que está brigando para não cair, vou apostar contra, ele não vai ganhar esse jogo. Só que pela performance ofensiva, o Tombense podia estar na liderança do campeonato. Ele deveria ter 18 pontos e não os 5 que ele tem. Isso é um sinal de alerta, porque por um lado, não está conseguindo converter as chances que cria, mas também é um cuidado que a gente tem que ter de não achar que, porque está mal posicionado na tabela, é um time que está jogando mal. Então, ela ajuda bastante nesse sentido. Legal, legal. A gente vai deixar os sites aqui embaixo para vocês darem uma olhada em todos eles que a gente está indicando aqui nesse Clube On Responde. Então, agora eu vou mostrar um site de tênis bem legal também, que vai falar sobre as notícias, cara. A galera que quer buscar notícias de tênis. Notícias também mais de bastidores, notícias sobre o torneio, notícias sobre os tênistas. É um site espanhol que se chama punto de break.com. Ele é em espanhol. Caso vocês tenham dúvidas de como ler as matérias, também dá para usar o Google Tradutor, mas em espanhol fica até mais fácil. Aqui, você fica informado de tudo o que está acontecendo no circuito, de, por exemplo, relações dos jogadores com os treinadores, porque isso é importante na hora de analisar para ver se o jogador trocou de treinador, se ele está com algum problema extra-quadra, por exemplo, se ele está brigando, se ele está envolvido em alguma polêmica. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, um caso de polêmica, que foi o do Taylor Fritz, agora em Roland Garros, que ele brigou com a torcida, a torcida estava contra ele, e aí ele mandou a torcida calar a boca, fez o sinal aqui para calar a boca, que ele jogou contra o Rinder Kineck, e isso causou uma polêmica, e aí teve vaias da torcida, a mídia também está criticando ele, depois dá para ver quais foram as declarações dele, para ver se ele foi afetado por isso ou não, e esse site aqui do Punto do Iberê, que ele traz essas últimas informações, porque ele pega muitas pautas do Twitter, que o Twitter é tudo muito rápido, em relação a declarações dos tenistas, ao que está acontecendo realmente lá dentro do torneio, e ele traz tudo compilado nesse site, e declarações dos tenistas, mais do que até as notícias ou polêmicas da mídia, as declarações, o que o tenista falou depois, na conferência de imprensa, depois do jogo, como é que ele se sentiu, como é que ele jogou, as declarações dele são muito importantes, para a gente analisar, para ver se vale a pena apostar em um jogador, ou no outro jogador, para ver se ele está, por exemplo, adaptado às condições de jogo de Roland Garros, se ele está incomodado com alguma coisa, se ele está com confiança, ou está jogando mal, enfim, é tudo isso que a gente consegue ler, nas declarações dos tenistas, e aqui, o Punto de Break, ele traz as declarações, todas bem descritas, bem feitas, é só entrar num artigo aqui, que você vai poder ler, por exemplo, Varilhas e Sui Luciano, de a ser história por Peru, se eu clicar aqui, nessa notícia, vai ter, o que o Varilhas falou, depois da vitória, sobre o Roberto Bautista Guti, e eu vou perceber, como é que ele sentiu a quadra, se ele está cansado, se ele não está, foi um jogo longo de cinco sets, se isso pode influenciar, para ele no próximo jogo, se ele declarou, cara, estou cansado, eu vou ver se eu consigo me recuperar, para a próxima partida, isso já é um indicativo, que talvez eu possa apostar, no adversário dele, que já vai estar mais inteiro, que fez um jogo mais, mais curto, de três sets, por exemplo, então, tem que saber, para você ser um bom apostador em tênis, você precisa de informações, e esse site aqui, do Punto de Break, ele te traz informações, muito boas, e bem compiladas, então, é um site que eu indico aqui, para a galera que quer, apostar em tênis. Boa, esse site é bem legal, e como você falou, no tênis, a gente precisa estar muito atento, ao momento do jogador, isso pesa até mais, do que o histórico, e estatísticas, e no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cobertura, muito fraca, de tênis, agora, com alguns tênis brasileiros, se desempenhando bem, então, fica uma dica para a galera, e sim, para quem tem dificuldade com o espanhol, botão direito do Google, lá, traduzir para o português, dá para entender, numa boa, os trechos, né Tiagão? É isso aí, é tranquilo, a gente vai deixar todos os sites, aqui na descrição do vídeo. Boa, vamos para mais uma ferramenta, então, vou colocar aqui para vocês, essa já é uma ferramenta, muito voltada, para as apostas esportivas, né, que é um site chamado, UFC Analytics, também é um site gringo, é um site de fora, mas que é muito interessante, para quem aposta, especialmente em handicaps, né, então, se você aposta no handicap asiático, por exemplo, e foge aí, das rodas tradicionais do 1x2, do resultado final, como vocês preferirem chamar, em futebol, é uma ferramenta que ajuda vocês, principalmente, a entenderem a capacidade que um time tem, de superar o mercado, e também, isso embute um pouco, se esse time está sendo superestimado pelo mercado, ou subestimado pelo mercado, então, vou descer um pouquinho, vocês também vão ter muitas ligas, para trabalhar, deixa eu dar um zoom, para ficar melhor para vocês entenderem o que eu vou falar, tem aqui time de tudo que é lugar, para vocês também analisarem, tem Bundes 3, Liga do México, Bélgica, Alemanha, enfim, dá para ir descendo aqui, tem muito time, vamos pegar aqui, por exemplo, a Inglaterra, vou pegar aqui a Premier League, e vou pôr um England, só para tirar a Rússia, que também chama Premier League, então, quem está no Telegram do clube, deve ter percebido, que ao longo da temporada, eu mandei várias bets no Fulham, na minha opinião, uma equipe que vinha fazendo uma ótima temporada, e, não, o mercado não correspondia ao desempenho, continuou olhando muito, só a parte técnica, e vejam que o Fulham, dos times da Inglaterra, foi o time que mais, trouxe unidades, se você apostasse em todos os handicaps, do Fulham ao longo de toda a temporada, vocês teriam feito aí, 8.6 unidades, ou 0.23 unidades, ganhas por jogo, então, é uma métrica bem legal, e aí vocês podem ter, quem foi o time que menos cumpriu, seus handicaps, acho que como, para quem acompanha o futebol inglês, sem nenhuma surpresa, foi o Chelsea, fez uma temporada horrorosa, então, se você tivesse apostado, em todos os handicaps do Chelsea, você teria perdido 3 unidades, então, é legal essa ferramenta, para a gente conseguir, analisando o desempenho das equipes, vou pôr de novo aqui, o Brasil, que são times que as pessoas, têm mais conhecimento, detalhe, como site é inglês, estou colocando Brasil com Z, fiquem atentos a isso, não vamos ditar Inglaterra, que ele não vai entender, tem que ser, isso aí, o tradutorzinho do Google resolve, não é muito difícil, tranquilo, 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 então, aqui, lógico, são poucos jogos, começo de temporada, mas a gente já vê, por exemplo, o Santos se destacando, já trouxe 3 unidades, para quem confiou nos handicaps, o Santos, para o São Paulo, indo bem, também na Série A, e lá embaixo, da outra partida, olha o Flamengo aqui, que é um time que, todo mundo tem muita fé, né, por conta de ser o melhor time do Brasil, o melhor elenco, mas não está conseguindo os resultados, então, quando você for apostar no jogo do Flamengo, será que essa linha não está um pouco esticada, será que o Flamengo, óbvio, assim, estou projetando que esse cenário se mantenha daqui a 5, 10 rodadas, porque 7 jogos é muito pouco, né, pode ter sido um jogo ali, uma variância normal, mas esse é um site bem legal, porque tem muita liga, muita informação, e a gente consegue ver quais são os times mais interessantes para apostar em termos de handicap, e aqueles também que são mais arriscados, no sentido de terem handicaps esticados e não conseguirem cumprir. Um último exemplo aqui, só para você, só para passar para o Thiagão a bola para o nosso último site, eu vou lá para a Bundesliga, e olha só o nosso amigo Bayer de Munique, que maravilha, foi campeão da Bundesliga, mas, aliás, não está nem aparecendo ainda, vou mostrar para os outros, mas se você apostasse no time do Bayer, em todos os handicaps, 7 unidades negativas, um time que foi campeão, por que isso? O mercado põe linhas muito altas, menos 2, menos 2,5, se vocês pesquisarem o PSG aqui, vocês vão ver a mesma coisa, então, já é um alerta, poxa, cuidado com esses handicaps esticados, o Bayer, o PSG, são times muito melhores, e não conseguiram cumprir as suas linhas, então, é para isso que serve essa ferramenta, para a gente olhar os handicaps, quem são as equipes mais subestimadas, ou superestimadas, para a gente poder fazer as nossas apostas. Beleza, Diagão? Legal, legal, legal o site. Não dá bala aí no, na sua última vez. Bem legal, bem legal esse site aí, para trazer as informações dos handicaps, e poder, antes de você fazer uma aposta, nesse mercado, você ver quais são as equipes que estão, que estão cumprindo mais handicaps, ou não estão cumprindo, para você ter um pouco mais de informação, na hora de tomar a decisão ali, de apostar ou não, em alguma equipe. Então, bora lá para a nossa última página, que a gente vai mostrar aqui. Essa é uma página paga, já é uma página que, o ideal é que você já esteja ganhando uma graninha, com as apostas, pelo menos ali, já com um pouco mais, com o método já mais definido, aí você realmente quer entrar mais, precisa de informações mais qualitativas, ou se você começa a apostar um pouco mais de dinheiro, porque aí, se você começa a colocar mais dinheiro, você precisa ter mais assertividade, precisa ter informações mais precisas, não só, por exemplo, um site como o Punto The Break, que são jornalistas, é bom já, mas aqui, esse site, ele traz informações, cara, precisas, do que acontece em cada partida, do jogo de tênis, e das declarações dos tenistas, e também estatísticas. O nome dele é ticker.tenisform.com, ele é um site pago, custa, eu acho que o preço mínimo dele é 20 euros por mês, não é muito barato, 20 euros. Dá uns 120 reais, mais ou menos, né? Isso, não sei, a conversão aí da galera, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, entra lá no Google, olha quanto é que está o valor do euro, então, é 20 euros, o valor mais barato, e aqui, você tem acesso, pagando esses 20 euros por mês, você tem acesso a análises qualitativas do que acontece em cada partida, por exemplo, eu não consigo ver todos os jogos, então, quando eu não assisti um jogo de tênis, por exemplo, e eu quero saber o que aconteceu naquela partida, eu entro aqui e pesquiso sobre aquela partida, e vai estar um resumo do que aconteceu, um resumo qualitativo, e muito bem feito, porque assim, eu assisto muito o jogo, então, eu assisti o jogo, depois eu venho aqui conferir, para ver se faz sentido, aqueles resumos que eles colocam aqui, e faz muito sentido, é uma análise qualitativa do que realmente aconteceu, na partida, e com essa análise, você consegue tomar a decisão, como eu falei antes, no site.thebreak, se você vai apostar em um jogador, se realmente ele está jogando bem, ou se ele está jogando mal, ou por exemplo, lesões, aqui o site também, ele mostra todas as lesões dos tenistas, então eu clico aqui em Injuries, nessa pontinha aqui, eu vou clicar em Injuries, e vai aparecer uma lista de todas, ou todos os jogadores que estão lesionados, no circuito ATP e WTA, eu posso clicar aqui, em Challengers, por exemplo, e aparecem todas as informações, do circuito Challenger, de todos os tenistas que estão jogando Challenger, aqui, aqui ele não está atualizado, porque, não está pago essa versão aqui, mas, por exemplo, Laksonen, desistiu da partida, nas quartas de final, do Challenger 2 de Praga, por causa de uma lesão, nas costas, ele indica qual foi a lesão, para quem que ele jogou, o Nikolaus Kiker venceu a partida, então você sabe o adversário, você sabe qual foi a lesão, então isso é muito importante, é uma informação muito qualitativa, por exemplo, aqui no caso da Sansonova, tem uma descrição do jogo, da Sansonova contra a Contaveit, a Sansonva venceu a Contaveit, em dois sets muito duros, que teve nove quebras de serviço, por exemplo, então aqui, depois fala aqui em inglês também, toda uma análise qualitativa do que aconteceu na partida, isso também é importante, você precisa saber inglês, aqui é tudo em inglês, dentro dessa plataforma, você pode utilizar também o Google Tradutor, caso você não entenda alguma coisa, então aqui é já uma plataforma mais avançada, que você quer entrar com mais detalhe, para ter mais informações do jogo de tênis, de todos os tenistas, de todos os torneios, para mim ajuda demais, então quando você começa a postar um pouquinho mais de dinheiro, vale a pena, porque aqui você compila tudo numa plataforma, você não precisa estar utilizando vários sites, por exemplo, .debreak, vou no site da TP, daí eu tenho que ir no Instagram, não, aqui eu entro aqui e já está tudo pronto, eu economizo tempo, então para mim vale a pena pagar 20 euros, porque eu vou economizar um tempo, de estar abrindo 4, 5, 6 sites, e aí eu vou ter que compilar todas essas informações, que estão nesses 4, 5, 6 sites, para poder fazer a minha análise, aqui não, aqui eu entro, e já tem tudo compilado, e confiável, eu confio na informação que está aqui, então por isso que eu gosto de utilizar muito, a ticker tênisforme.com, para poder fazer as minhas análises, e tomar as decisões, se eu vou apostar no jogador, ou não vou apostar, mas aqui já é um site um pouquinho mais, para a galera avançada, que realmente quer ser mais profissional, nas apostas em tênis, então é esse, o Tickers Tênisforme, aí acho que é uma dica bem legal, para a galera que não conhecia aí, esse site. Muito massa, Thiago, eu mesmo não conhecia essa ferramenta, eu gostei para caramba, porque, cara, acho que tanto quem acompanha o futebol, de forma qualitativa, como quem aposta em tênis, a gente perde um tempinho, tendo que analisar, às vezes a gente tem planilha, para fazer anotações, sobre o desempenho dos jogadores da semana, e às vezes assim, é aquela coisa, como você falou, você precisa já estar apostando, e sendo lucrativo, para compensar o financeiro, mas muito massa, é basicamente, terceirizar essa função, de acompanhar os jogos, você assiste os que você quer, e depois os outros, você lê um resuminho, de dois minutinhos, e já tem informação, para poder trabalhar, até para confirmar informações, que você até viu no jogo, e aí eu vou confirmar aqui, para ver se eu tenho uma leitura parecida, então te ajuda a confirmar, algumas vezes também, alguns vieses, que você pode ter, e tudo mais, para poder tomar as decisões, então é um site bem legal, ou até o contrário, eu faço bastante isso com futebol, mas deve acontecer com você também, às vezes você fala assim, cara, essa equipe aqui jogou bem, ou esse tenista foi bem, aí você chega lá, e não foi tão bem assim, teve um momento de dificuldade, porque querendo ou não, a gente tem o nosso viés, tem os jogadores que a gente gosta mais, aqueles tenistas que a gente aprecia, tem outros que a gente também pega a birra, né Tiagão, o cara toda hora vai fechar o jogo, para dar o nosso green, vai lá e pipoca, aí você já pega uma birra do cara, às vezes ele está jogando bem, mas você que não está enxergando, então também é bom ter uma segunda opinião, ou para confirmar o que você viu, ou até para te fazer, pô, será que realmente eu vi certo? Então é uma ferramenta bem legal mesmo, para ajudar o pessoal. Verdade, então é isso galera, essa aqui foi a parte 2, do nosso Clube Bom Responde, sobre os sites de estatísticas, os melhores sites de estatísticas, a gente vai deixar a parte 1 aqui no card, e também no final do vídeo, na tela final, vai aparecer também a parte 1, se vocês quiserem assistir, para complementar essa parte 2, então vão ser 8 sites, de estatísticas muito interessantes, muito bons para vocês, utilizarem nas apostas de vocês, deixem as perguntas, deixem dúvidas aqui nos comentários, outras dúvidas de apostas, de trade, que a gente vai estar chamando a nossa equipe aqui, de apostadores e traders profissionais, para responder vocês, agradecer o Stefano aqui, por mais uma participação no Clube Bom Responde. Valeu Tiagão, valeu galera, faço reforço do convite do Tiagão, deixem suas perguntas, até porque esse programa é feito para vocês, para tirar as dúvidas que vocês eventualmente tenham, então aproveitem o espaço, deixem sugestões para a gente fazer as próximas semanas, e acho que esse é um quadro bem legal, das ferramentas, o pessoal está curtindo, espero que ajude a galera a melhorar, seja no futebol, seja no tênis, ou seja nos dois, porque não, para quem gosta dos dois esportes. Isso aí galera, então valeu, até o próximo Clube Bom Responde. Valeu rapaziada. Tchau. 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 Tchau.